O governo federal autorizou o repasse de 2 milhões e 400 mil reais para a Angra dos Reis no Rio de Janeiro. E nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas pelas fortes chuvas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais informações pra gente. Cláudia, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro mudou a agenda dele aqui no Rio de Janeiro e fez esse sobrevoo de helicóptero pelas áreas mais atingidas pelos temporais do fim de semana em Angra dos Reis. Ele estava acompanhado do governador do Rio, Cláudio Castro. Ele também visitou o bairro de Monçoaba, em Angra, um dos mais atingidos por esses temporais, onde 11 pessoas morreram. Segundo o último balanço do Corpo de Bombeiros, em todo o estado, por conta dessas chuvas intensas do fim de semana, um total de 19 pessoas morreram e 4 pessoas ainda estão desaparecidas. O governador do Rio instituiu um gabinete de crise e vai, junto com o governo federal, fazer a construção de casas populares no município de Angra dos Reis. Esse repasse de R$ 2,4 milhões para Angra do governo federal vai beneficiar cerca de 85 mil pessoas. E hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, vai visitar Angra dos Reis e para discutir mais ações para combater e mitigar os efeitos desses temporais do fim de semana. Natália, volto com você. Obrigada, Cláudia.